Música Na realidade do Brasil, não. O Brasil tem outras alternativas para a geração de energia E com certeza os incentivos, os recursos devem ser canalizados para essas outras fontes Como no caso a energia solar, energia eólica, energia de biomassa Que o Brasil tem um grande potencial, além da hidroeletricidade Acho que canalizar o recurso do contribuinte para uma energia cara e insegura Como é o caso da nuclear, é desperdício e andar na contramão da história Até porque não se sabe o que fazer com esses resíduos E se estaria deixando uma herança maldita para as futuras gerações Música Existe falta de transparência A população não tem acesso às informações E não tem conhecimento dos riscos que está ocorrendo Porque o risco não é só do acidente em si É o que pode acontecer depois do acidente A falta de preparo para remover a população A falta de preparo para atender a população A falta de transparência para lidar com as comunidades no entorno Inclusive no processo de extração Música Eu acho que é a lição da humildade De a gente se reconectar com o nosso sentimento de impotência Diante de determinadas circunstâncias E o que aconteceu no Japão e o que aconteceu em Chernobyl É a junção de um modo inadequado de viver Com desastres que muitas vezes a gente não tem como controlar No caso do Japão Aí o terremoto, o tsunami Juntando esses fatores com a nossa forma inadequada de produzir energia Gera um acidente de proporções dupla Música O Brasil, diferentemente dos demais países Silenciou diante do episódio Enfim, do desastre que tivemos no Japão E o tempo todo como se nós aqui tivéssemos o controle Olha, se o segundo país mais desenvolvido do mundo Não teve como lidar adequadamente com um problema dessa magnitude Não teve como prever, não teve como controlar Imagine no caso do Brasil Não é o problema do terremoto Mas pode ser deslizamentos, pode ser grandes chuvas Podem ser outros fatores E o Brasil o tempo todo fez quase que um silêncio E contraditoriamente, hoje no aniversário de 25 anos de Chernobyl Tinha uma medida provisória no Congresso Onde tinha lá um artigo propondo incentivos para energia nuclear Eu sou favorável ao plebiscito Porque acho que o plebiscito ele vai promover o debate O debate dos que tem posição contrária O debate dos que tem posição a favor Para que a população inclusive possa se informar E democraticamente decidir sobre o fato de se quer ou não Que os seus tributos sejam investidos em uma fonte de energia que é cara E que não é segura E que poderiam ser utilizados para outras prioridades Como eólica, solar, biomassa e o próprio biocombustível Que é uma fonte que tem dado uma grande contribuição em termos de energia limpa Acho que a gente tem algumas boas experiências A gente já fez o plebiscito para a questão de como seria o sistema no Brasil Se era parlamentarista, se era presidencialista Já fez o plebiscito com relação à questão do armamento E vamos acreditar na nossa democracia Vamos acreditar na maturidade do nosso povo É claro que vai ter sempre o interesse de um lado ou de outro Não há problema em ter interesse O problema é quando de forma ilegítima Alguém acha que pode sobrepor o seu interesse em prejuízo do interesse da maioria O Partido Verde tem uma posição contrária E uma militância histórica Inclusive aqui no Rio de Janeiro A deputada Aspasia Camargo apresentou um projeto na Assembleia Legislativa Para que na realidade do Rio de Janeiro Essa questão não prevaleça E eu tenho me manifestado o tempo todo Desde que estava no governo Sempre tive uma posição contrária O Cogabeira, o Cirquiz As lideranças do Partido Verde têm uma posição contrária E acho que deveria, inclusive, trabalhar essa questão do plebiscito A revisão do protocolo de segurança Que envolve as usinas já existentes E rever todo o programa nuclear brasileiro Inclusive podendo paralisar a operação de Angra 1 e 2 E parar a construção de Angra 3? Eu fui contrária à Angra 3 e acho que as que estão previstas para o Nordeste Não deveríamos fazer esses investimentos Obrigada 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 Obrigada